Bom dia, bom dia gente, queria agradecer a vocês, queria desejar um bom dia, são cinco e pouca da manhã, queria agradecer a vocês, queria mostrar a minha humilde residência de novo mais uma vez, queria agradecer a cada um inscrito de vocês aí, que desabeixou, eu agradeço, aí vou botar comida aqui para os bichos, para mostrar os animais a vocês, aí gente, domingo vou botar na feira, queria mandar um abraço para a Vecimar, para, deixa eu ver aqui, queria mandar um abraço para todos vocês aí, soltar o rebanho, esse é o espatinho da chocadeira, essas galinhas tudo dentro da chocadeira, tudo chocadeira, esse é índio gigante, esse daqui, esse aqui é esse índio gigante, já estão em nove, eu estou com sete pavões, dois machos, e o resto tudo fêmea, tem uma chocando, eu gosto muito de criar os bichos, tem horas que eu não quero criar, mas tem horas que eu não estou sem nenhum, aí quando eu pego, tudo sedozinho, quem quiser comprar aqui, que foi da área de perto aqui, quiser comprar, que estiver curtindo meu vídeo aí, é só vir aqui na minha casa, aí tem tempo que eu não quero, estou sem nada, aí quando chega um dia, aí eu vou passando, vou viajar, porque eu gosto muito de viajar para Caruaru, para fazer os vídeos, e minha família mora lá também, aí quando eu vou para lá, eu vejo nas casas de ração, vejo pintinho, vejo os bichinhos, aí eu fico doidinho, aí compra tudo de novo, aí vai, só fechar o portão ali, aí é isso gente, uma coisa linda, as duas burguesas deu filhote ali, a burguesa né, a fêmea, deu filhote, está com os bebezinhos novinhos ali, dois, nasceu dois, como o clube, é, Caruaru, semana ele estava aqui dentro dos pés de coca, querendo pegar o espinho, agora vamos botar comida para as galinhas ali, os outros patos, essa semana eu comprei um marrequinho ali, essa semana eu comprei o, sim, eu vi até na internet, que não é bugo botar muito milho para pavão não, botar milho para pavão não, porque senão eles ficam fraquinhos, de saúde, eles falam, me comentam muito, vou ter que dar uma olhadinha, que está faltando, está faltando três, tem um chocando, não sei se eles dormem todos em cima do pé de cajá, aí eu vou dar uma olhadinha onde é que eles estão, que eles andam muito, ele anda quilômetros, para depois, de matar dentro, sair subindo em cima das casas também, aí eu estou com os marreco de Pequim, e os Carolina, mas até agora não deram filhote nenhum, aqui ó, coisa linda, comi demais, mas é muito bom, é muito divertido, você criar galo, você fica em perto, tem hora que eu não quero nem sair daqui, tem a praia, tem tudo, eu decidi ir para a praia, para ficar aqui, tomando conta dele, se você ficar olhando na polícia é melhor, porque, tem que vergonha, os coelhos também, ficam soltos também, tem uns coelhinhos, olha, isso aqui foi tudo na chocadeira, coisa bonita, os coelhinhos, aquelas galinhas, os pintinhos maiores lá, que eu mostrei, tudo na chocadeira, está muito, eu passei o carrinho de grama, está muito legal aqui, queria agradecer a vocês, pelo like de vocês, dá o like aí gente, se inscreve no canal, que não for inscrito, que eu agradeço a vocês, muito obrigado, pelo carinho de vocês, pelos comentários, só queria agradecer a vocês, vamos ver se tem alguma novidade ali nas galinhas, que está chocando gente, já faz uns dias já, deixa eu virar a câmera aqui para vocês, tem uma galinha aqui, aqui ó, onde esse tepinho, tepinho gelado, deixa eu ver, não, está sem pinto, ela também, eu acho que ela está com o gol, vou dar remédio a ela, da Vitagold, é isso, aí a bebezinha está ali com o filhote ó, isso aqui é uma bebezinha, essa daqui ó, uma bebezinha, que nasceu, não, isso aqui é uma bebezinha, essa daqui ó, e aqui dali é o pai, está ficando o filhote, com os filhotes debaixo dela, deixa eu ver a minha xero, eu dou uma olhada, vamos ver, larenga mãe, ficou defesa dos filhotes, não, é isso aqui é a mãe, melhor da mãe, olha, que coisa linda, que linda, muito linda, minha natureza, ele ficou todo solto aqui em casa, vamos por um pouco, vou para outro, não me preocupo nada, aquela dali na verdade é a mãe, aquela de lá, e essa aqui é a filha dela, que nasceu, está vendo, e os pais estão por aí, muito linda mesmo, muito emocionante, aqui chegou o pai, a mãe é tudo solto, aqui eu não queria o preso não, os bichos não, que linda, o pai é muito bonito, já está esperando ele, ele me viu, para pedir comida, está vendo, essa mãe, se eu botar comida para ele, aqui, deixa eu ver, aqui tem, está esperando a comida, aqui a comida deles, comprei essa semana, no mesmo dia, eu soltei, mas eles ficaram brigando, um com o outro aqui, esses dois casalzinhos, que eu comprei na fila do cordeiro, comprei a 10 reais de cada um, aí eu comprei para soltar aqui, mas eles começaram a arengar, com os antigos daqui, começaram a arengar, aí eu boto comida aqui, que fica pertinho, boto comida lá em cima, que fica perto do, aí eu fico colocando comida, lá onde ela está, que fica pertinho para ela pegar, e botar comida para eles, e os pais vão para lá, e o filho, só não deixa eu pegar, mas tem hora que eles posaram na minha cabeça, olha lá, já fui para lá já, o pai e o filho, e a mãe está lá, aí tem esses dois aqui agora, tem esses dois aqui, que é aqueles dois, que eu falei, eu estou esperando eu botar comida para eles, só um monstro, um monstro, eles vão andar, o meu medo é só, mais os gato, gavião, eu já tenho umas 20 aqui, mas os gaviões, os bichos pegatoliam, coisa vinda, eu não adianto comer um animal, que tem tanta gente aí, fazendo mal aos outros, gasto um bocadinho, mas que é estresse nenhum não, aí eu queria mostrar a vocês, para vocês verem uma novidade, que eu estou fazendo um lago, queria mostrar a vocês, vou mostrar a vocês ali, deixa eu dar uma desligada aqui, para adiantar, estamos chegando aqui, a feira de semana, vai ficar muito boa, lá no rordeiro, gente, por causa do, por causa da, final do mês, aí a feira vai ficar muito boa, olha o coelhinho, correndo daqui, coelhinho, está vendo, vou mudar aqui a posição da câmera, ela é minha coelhinha, olha ela, olha ela correndo, foi se embora, ele fica tudo solto, está vendo ali, olha lá, ele fica tudo solto, aqui nos matos, só que tem hora que o, eu não sei qual é o bicho que pega eles, olha, foi se embora, correu, eu não sei qual é o bicho que pega eles, eu acho que deve ser, tem muito raposo aqui, aqui gente, está vendo, está cheio d'água, esse canalzinho aqui, estou fazendo um lago, vai ficar grande ele, eu vou cercar todinho de tela, essa parte da tela todinha, vou cercar tudo, vou fazer igual aqui, vou fazer igualzinho ali, está vendo, aí vou fazer igual ali, vou tirar essa parte todinha daí, vai vir para ali, aí, eu vou fazer, pegar as telhas, gotam telhas, aí vou pegar, forrar todo mundo de telhas, assim, no terreno, para a raposa não passar, está vendo, eu estou, fazendo, olha, espero que não seja o que eu estou pensando aqui, aí está vendo, aí eu estou fazendo, na mão mesmo, eu estava contato de chamar a máquina, estava contato de chamar a máquina, para fazer, não vou fazer fundo não, vou fazer da altura do joelho, porque aqui quando chega o inverno, vai encher, água da chuva, não estou desmatando nada, fica na área da mata, todinha, aí eu vou fazer, essa mata aqui, eu vou fazer o canalzinho, o riozinho, o lago, para eles poderem, os patinhos poderem, tomar banho, e futuramente, eu quero comprar um casal dos cisnes, olha, onde a coisa está, apareceu, veio de dentro da mata, está vendo, que coisa linda, agora eu acho que ela está, ou botando filhote por aqui, gente, ela está varangando, com a outra, olha o espelhinho, eu não sei, olha o espelho, com certeza ela estava varangando, está vendo, eu acho que foi com a vermelha, aquela que estava aqui, ela estava varangando, ela está com filhote, algum canto aqui, está vendo, dentro da mata aqui, que mata, mata é já, está vendo, então é isso gente, mostrei aí, minha casinha a vocês, eu sinto mais uma vez, espero que quem nunca assistiu, que gosta aí, e goste do mesmo vídeo aí, dá o like aí, o pézinho de manguinha, cheio de manga, de pequenininho, só um mano, um abraço para vocês, queria mandar até um abraço aqui gente, tem uns pessoal aqui, tem uns amigos aqui, que aqui, vou botar aqui, deixa eu ver aqui, Ivone do Vasconcelo, é esse, já estudei uma, não, Francisco José Macedo Cavalho, um abraço para ele também, Wilton Costa, Levita, Lenilda, um abraço também, Suellen, Priscila, Glauco, Rafael, Fernando Melo, Vilcimar Cunha, um abraço para todos vocês, que Deus abençoe, obrigado pelos inscritos aí, quem não é também, que Deus abençoe quem estiver assistindo aí, agradeço muito a vocês, bye bye, valeu, tudo de bom para vocês, um abraço.